Sejam bem-vindos ao Angle Music, eu sou Estela Ponte, estamos hoje no King's Club para testemunhar o show de enciclopédia negra e amigos. Vamos lhe atualizar sobre tudo, deixa tu ficar aí porque lhe vamos mostrar tudinho o que vai acontecer hoje nesse grande show. Acompanhe-nos. Olá, boa noite, boa noite, Angle Music. Quais são as expectativas para esta noite? Bem, as expectativas para esta noite são muitas, não é? E de onde surgiu essa ideia de juntar oito MCs para cá estarem? Bem, a ideia surgiu, não é bem surgiu, é uma ideia que não vai ficar por aqui, isso é um projeto. Nós, de agora em diante, vamos fazer uma tour pela cidade de Luanda, propriamente em alguns bairros periféricos da cidade de Luanda. Boa noite, Mayra. Olá, boa noite. Quais são as suas expectativas para esta noite? Bom, as minhas expectativas, claro que são grandes, porque na verdade é a apresentação de um álbum de alguém que eu conheço e conheço basicamente também a trajetória dele. Boa noite, boa noite pessoal, boa noite Angle Music e boa noite a todos os ouvintes. Quais são as expectativas para esta noite? Muitas, sendo que nós trabalhamos esta toda semana para termos uma melhor atividade. Então, estou, digamos, com uma certa expectativa em relação à apresentação deste álbum. Também estou um bocado ansiosa em ver o que é que ele trará de novidade neste trabalho. Então, as minhas expectativas giram um bocadinho em torno disto. Após começamos a atividade e fazemos uma coisa bonita. O que é que ele trará de novidade neste trabalho é o que é que ele trará de novidade? E o que pensava que era só de um coro, mas até ousa ainda ouço o choro, ouço os gemidos dos desabrigados na street. Ouço gritos de fome, vejo rostos tristes e tu vingas que não viste a mão do meu... Vivem de aparência! Vivem de aparência! Mas o que essas ligas possam? Vivem de aparência! Mas o que essas ligas possam? Vivem de aparência! Ele fez meu pedido no Facebook, nova amizade, ok, good Mandou mensagem, gostei do look, mas um daqueles complet truques Já sei que és cantora, bi, eu sou empresário Vou patrocinar teu desfidado, um bom salário Queres quatro por mês? Não me preocupo que sou queijo A minha empresa faz vir meu clipe, serada, vou tomar, vai Beba, quanto? Perfil, só vestido pelo teca-sala Aquela imagem comigo, ela não é montanha, foi minha dama Basta a tua espalinda, envia-me o teu contato Eu vivo aqui no Pilangua, negócio pra mim é um pacto de bala de esmentes vivos É resolto o retrato meu, em forma literária Mais de uma década na arte centenária Pensamento iluminado com carimidência Atento o enreiras, cabelho com prudência E fomento rimas numa brutal cadência Eu tenho talento na língua de ver, com argumentos Pra teu trago factos Precácio é por algo não necessário Necrimercado, corrompo, injusto e bajulado O coronel está conosco e sempre ao nosso lado A conseguir a gente os visto e dar panorama ao meio do lado Embora a mente da vida se revolte E achamos que o mundo que temos é pouco Não é bom caminhar por este ano em sozinho Não é bom se vender por algum mesquinho Não é bom desistir de todo o caminho Não é bom Com licença, por favor, deixe-me entrar Travo conversa Curta e boa, te partilhar, vem de pressa Vamos todos nos concentrar, mexa a cabeça Do movimento familiar Olá Dr. Romeu, muito boa noite Boa noite, está-se bem? Boa noite, mano Dr. Romeu, quais são as suas expectativas para esta noite? Bem, os shows de rap não variam muito São sempre bons, na minha opinião Porque eu dificilmente vou aos shows de rap Porque não me dizem nada Este, por acaso, me diz muita coisa Porque é de um rapper que eu admiro E tenho como amigo há muitos anos Que é o Enciclopédia Faz bom rap Daí a razão que me leva a dizer Que vai ser um bom show de rap Vamos fazer tudo para que Superemos também outros shows Hoje quem sou eu? Hoje quem sou eu? Já quiser a sua Lembro-me claramente de quando eu comecei Pago despercebidamente Peguei no mic e mei Eu e alguns amigos Éramos bailarinos Íamos a discotecas Mesmo ainda pequeninos Nós dançávamos, fazíamos play band Imitávamos SSP Eu era um jet Muita coisa A jet eu fazia Que depois de alguns anos O grupo te destruía Sozinho a pensar no que fazer Para não parar Rap já estava no sangue Eu não pude mais evitar Pare com play bandes Comecei a tentar Com cor Para um novo rumo tomar Muitos riram-se de mim Outros disseram aqui Você vai ficar maluco Ser que a dor não é assim Alguns disseram aqui Eu era duro para mim E por ser filho de pobres Eu não ia conseguir Até miúdos encardidos Só querem cantar de swing Coisas que não fazem Coisas que não têm Esquecem-se de problemas De lá de onde vêm Não há nem luz Nem água no bairro Não há hospitais Nem escolas no bairro Não chega a ser O mais bem-sucedido do bairro Anda a pé a tempo inteiro Mas tá a cantar Que tem carro Não é porque a conta De inspiração é Lil Wayne Quer fumar Quer beber Tá a pensar que também tem Lil Wayne é um drogado Que ostenta milhões Dificilmente vai contrair Problemas nos pulmões Nós Com a corda da pobreza No pescoço Que não temos dinheiro Nem um banco Nem um bolso Não podemos ser das coisas Que o capricho manda Tá sonhar com Nova Iorque Acorda Isso é noada Aaaaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaah Lá para cá Vamos 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 Pra mim Gá na lá Ego de longa Malá Meu amor Não pode Muy Muito Eu levava Más caderno E livro da mão Passava para a escola Tato na explicação Sala do tal Eu falava Pra não secar no chão O futuro do filho Do camponês Tá na educação Lembro sim Do sonho de garoto De ser um bom Brinho dentro Ou um bom piloto Brincava numa carcaça Avelha de moto, queria que meus pais me venham sem dinheiro, é pra pronto Abandonar a dança pra jogar fonteiro a bola Embarrar cabelo, cabelo, prof e middle school Sexta-feira da tabata me deixava full Cachofazio em nossa porta azul Embora o pequeno cuidava do meu irmão Enquanto os pais vomavam à procura de pau País militar, malé que andei Afil de terça-lheio e guerra-lheio E de recertação pra mim os pais Dá pra assistir! Eles disseram, banda bem, só bem Cuidado com o que cantas, a vida é um game Não despertenço da alento que tens O estilo que segues não pode ir por ninguém Olha bem pra gente que nos rodeia Tenta mudar de vibe pra ter esplateia Ouve o meu conselho, muda de ideia Camarão vivo, foge a onda, não tudo anereia O palco não se importa com as tuas mensagens Tuas lindas, faz um ralto, vem da tua imagem Podes achar uma bombagem Mas pra manteres a carreira não tens outra margem Tens de mudar a tua linhagem Esquece o rap, faz o que os outros fazem Segue o ég do seu punidor Cai na minha, canta, fundou você Baterás padrinho na cozinha Vendo que dinheiro não pude Fama em dinheiro Já o resto não muda Pelo a direção não tem a luz Não aceito ser plateia Dá dificuldade, dá um ofenso de mãos, cresce a tua caridade Alguma coisa que roubo é a tua atenção Só que eu mando tudo que tens a estar em chachão Enquanto a rua me vestir, tenho opções Esse swag é de sacrifício, não abraço os botões Carácter impremiado, afir a lama que quiseres Livre o nome da trama, não me importo Sou um homem novo, a voz do meu povo Todos os dias do renovo Se o risco não der certo, tens que reagir Hipope é amor, hipope é carinho, hipope é mensagem É transmitir aquele calor humano através da música E eu espero um grande show Estou aqui com o mano na enciclopédia, vindo ao meu suporte Vamos fazer a coisa acontecer Familiarizado com a fé, flutuando no game Santa luz nesse brain Todas as regras feridas, chamam de medalhas Melhor fuma pros haters, são as notas falhas Fofoqueiros, aputres, cobras Esse bolso olhar não engana, não tem boas obras Na rua da amargura, ganhei crematuras Aqui não há censura, a tropa não recua Let's go, niggas Y'all think about music Yo, Mateo, let's go, niggas What up, niggas? What up, niggas? Uh, you know? Let's go, niggas Let's go Yeah Yeah, uh Let's go Yeah Uh, yeah Yeah, uh, yeah Let's go Do the good things Vem todo do 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 Que eu põe que faço, que eu põe que eu amo sem rastro o dia inteiro Vou atrás do que eu quero Vivi com o demiteiro Enquanto eu não tenho o que eu quero Não pare seu, nada é por tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Que eu põe o vaso, que eu põe, que eu aquece o resto do dia inteiro Vou atrás do que eu quero, me digo o tempo inteiro Enquanto não tenho o que quero, não vale o seu lado em menores que tem Não tem, não tem nada, ninguém tem nada É tudo do meu esforço, ninguém tem nada Desde 14 eu sonho com isso, mesmo sem barca, sempre no abismo Mãe, se eu pegue, pode subir aqui, o miro aí Mostra o doutor Romeu, pode levantar, por favor, agradecer a puxar a divindade Aí as senhoras daí estão confiões, por favor, levantem, puxar a divindade Obrigado agora Chega esse texto que não comeu com a pesadinha E dá-lhe na marca, bom? J J, 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 J Leo e George, os dois J's Epa, eu tô aqui de volta novamente pra pôr fim Atividade Eu queria que vocês ouvissem essas músicas de pé Vamos vibrar pra encerrar essa cena, até vou estar a bazar É, 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 é Vamos vibrar aqui zumbas, vamos zombais Já tem marca, vamos pensar com essa aqui zumbas J, 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 J Yeah, eu sou dessas ruas, vou me encher aqui, vou morrer aqui E eu quero que todo mundo canta essa cena comigo Vamos, vamos subir aí É, mano, manda ver a cena People Mais here people An An Antes de mim nada existiu Por isso no posto quem mais nada existirá Mad Naked Crew Em quem é o único império G O deitário nas ruas Blume, boche, enciclopédia negra Eu quero ver todo mundo assim Agora Bora, bora, bora Eu nasci aqui Vou morrer aqui Essas ruas tem o nome Ele chama-se Eu nasci aqui Vou morrer aqui As ruas tem o nome Ele chama-se Eu nasci aqui Essas ruas tem o nome Ele chama-se Eu nasci aqui Eu nasci aqui Os meus tem o nome Descei no melão do mercado Nas piqueira Ele é só por falta do tipo de pique Com fracos e a gente movida Defesa a mensagem Com o preto transmite São pés da média E são todos delíce Império do meme Me despeita de mim Ouvi, calas, não dei as poupitas Eu troco com garra Bola que eu chuto Não bate nem na barra Freque sem barra Há pouco dos meus filhos Com pressão das barra Há mais de três anos que eu ando aqui Nem por coisas pequenas Que eu vou desistir Eles puxam da pete E não vem mais bem Se não desistar Eu nasci aqui Vou morrer aqui Essas ruas tem o dono E chama-se Demora As ruas tem o dono E ele chama-se Eu nasci aqui Vou morrer aqui Essas ruas tem o dono E chama-se Eu nasci aqui Eu vou morrer aqui As ruas tem o dono E ele chama-se Enfim Enfim